Tá doido rapaziada, tô saindo aqui do Londo Ai, parei de gravar ali em primeira pessoa Nossa, tá muito cheio aqui, acabou pandemia, acho que é a primeira vez que eu vejo tudo aquilo lotado dessa forma, entendeu? Mal dá pra andar de skate aqui, eu fui lá na South Bank, só que eu fiquei meio intimidado de andar de skate, porque... Ah, do bem que nada a ver né mano, ali tem muita gente que tá aprendendo, entendeu? Só que é, a gente fica meio assim, quem sabe na volta eu passo lá e tento dar um rolezinho, entendeu? E agora eu tô indo ali, vou passar em frente do Big Ben e em seguida eu vou lá pro Palácio de Buckingham Tá doido? Acho que depois da pandemia, assim, depois que liberou tudo, é a primeira vez que eu venho aqui no Londo Ai Olha, não dá nem pra andar aqui Tá full Big Ben Big Ben Yeah bro Tá doido na base, essa visão é incrível né mano? Tá doido na base, essa visão é incrível né mano? Desculpa desculpa Tá doido na base, gente Tá doido na base, tem que vir aqui o dia de se zuzão, do Última D'Ângel Bom, quando tiver ali perto do Big Ben eu volto a gravar pra vocês acompanhei o rolê tem que atravessar ali pra ir ali pro outro lado é menos cheio e é isso, estamos chegando aqui no Big Bay passando em frente olha o Big Bay ali olha o brabo só pensando em andar aqui acho que eu vou por aqui de skate tomara que eu não caia de skate espirre tomara hein rapaziada que não dê ruim olha o brabo 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 Custador de哈 plays Custador de Willian Church Willian Church, Willian Não Vou fazer um video aqui Olha pra onde? Deixa eu ver, deixa eu colocar aqui Olha o busãozinho ali de turismo É, Londres já tá de volta já Agora vamos colocar aqui o Mips Moleque, ele tem uns moleque andando de skate Ai, caralho Rapaziada, eu acho que a gente tá chegando aqui no palácio Eu não sei se é essa a entrada, mas eu acho que sim Tá doido Será que aquele bagulho é ouro puro? Lá em cima, lá, aquele monumento Esse bagulho é tudo, deve ser ouro, né mano Você tá doido, no Brasil não ia dar certo não Os caras arrancam os fios do poste Vão arrancar isso aí Você tá doido Não tinha vindo aqui não, nunca Achei que era no meio da avenida normal Mas é meio que fechado aqui, é lógico que ia ser fechado Mas top Tá doido Será quanto que vale esse monumento aqui, hein? Será que é só banhado a ouro ou será que é todo a ouro? Acho que é todo, hein? Você tá doido Ó, tipo uma rotatória que tem aqui Ou é que eu vou sair aqui? Deixa eu ver lá no meio E aí O que é isso? e olha não é de skate na frente do Palácio de Buckingham que eu diria hein de Diadema Buckingham chama fio e os moleque daquele aos moleque deixa os moleque viver e é isso aí rapaziada o Palácio de Buckingham aí coisa mais linda mais top que eu acho que pode ficar que não tem a gente tá tirando foto de um guardinha ali chama fio não chega lá porra Dana do Zoom rapaziada estamos mais perto agora aqui do castelo bem na porta logo ali que a rainha entra olha olha os guardinhas que o povo enche o saco tá lotado aqui a gente não tá tanto mas tá cheio ali no meio ali o povo fica sentado tá ligado skate aqui mano picozinho da hora aqui mano aqui na frente aqui ó não passa carro aí você pode ficar andando aqui tirando foto só no bike ali, mas é bem suave, tá ligado, vamos ali mais na porta ali, aí a porta aqui, portaria, rainha passa por aqui pra entrar, nossa, será que é ouro, mano, esses bagulho aí, vou pegar só um pedacinho só, zoeira, 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 modo diadema ativado, né, pensou morar aqui, rapaziada, você tá doido, essa aí é a citação de verdade, rapaziada, eu tirei a GoPro aqui do peito, descarregou, infelizmente eu esqueci o meu carregador, o cabo da GoPro, né, que eu trouxe o meu powerbank, mas não adiantou de nada, agora eu acho que eu vou finalizar o rolê por aqui, essa vista top aqui, com uma cotinha aqui, a câmera tá aqui gravando um time slater, talvez vai sair num vídeo aí antes, e é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou fazer o meu rolê vindo aqui no centro dando rolê de skate, evoluir um pouco, né, pra mandar umas manobras e tal, andar lá na pichinha do South West, South Bank, tô com South West na cabeça, andar na pichinha do South Bank, agora eu vou, não sei, eu acho que eu vou pra casa, entendeu, o rolê foi isso aí mesmo, espero que tenham gostado, comenta aí, curte, pra mais vídeos como este, a próxima vez que eu venho, eu vou tentar trazer o drone, pra gravar uns takes do alto, e é isso, rapaziada, valeu, obrigado, e até a próxima, é nóis, tamo junto!